Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzucco, contou uma história curiosa. O dirigente revelou nesta terça-feira a reação de Luiz Castro, ao ser hostilizado pela torcida no estádio Newton Santos. Luiz Castro saiu de um jogo do Botafogo e foi agraciado por torcedores que fez ele chegar branco no vestiário. Ele chegou esbravejando e falou, nunca fui xingado desse jeito na minha vida toda, nunca fui mandado para esse lugar, disse Mazzucco, segundo o site da ISPN. O treinador português está em sua primeira experiência no futebol brasileiro e convivendo de perto com a paixão dos torcedores do Botafogo pelo clube. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.